Vamos estudar sobre o livro de Esther Os fatos do livro de Esther ocorreram há quase 2.500 anos atrás O testemunho dela está registrado e nós podemos aprender através dele Eu tenho a certeza de que essa experiência vai abrir os nossos olhos da nossa espiritualidade E vai nos dar o espírito da sabedoria, do conhecimento e da revelação Tenho certeza que isso vai nos trazer um bem-estar enorme às nossas vidas Amém? Então, enquanto nós vamos transcorrer pelo livro de Esther Vamos deixar que o Espírito do Senhor toque o nosso coração durante esse momento Para que Deus nos encoraja, nos mostre a sua grandiosidade Amém? E aqui nós temos o desafio de Esther E você vai entender o porquê desse desafio ao término do nosso estudo Em todo o nosso tempo Nós temos desafios diariamente Amém? Amém? E muitas vezes os desafios nos parecem grandes montanhas Vamos ver o que nós podemos fazer para enfrentá-los E agora vamos voltar a 2500 anos atrás E agora vamos voltar a 2500 anos atrás E agora vamos voltar a 2500 anos atrás Vamos voltar a 2500 anos atrás E o reino de Pérsia O reino de Pérsia O reino de Pérsia E o reino de Pérsia E o reino de Pérsia Lembram de Daniel, com seus três amigos, entrando, adentrando ao fogo. Então, Nabucodonosor é o seu avô. Foi no tempo da época de Xerxes que reinou 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, hoje seremos de Persia, que é Irã. Então, hoje seremos de Pérsia até a Índia. Mais ou menos o tamanho do Brasil. Muito grande. Talvez maior que o Brasil. 127 províncias. E esse rei é considerado o número um do mundo. Vamos ver o que ele faz. Ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Durante 180 dias, ele mostrou a grandeza, o esplendor, a riqueza do seu reino. Porque ele só venceu uma guerra. Você sabe de qual guerra eu me refiro? São 60 meses. São seis meses. Meio ano. Quanto tempo é a nossa Olimpíada? Duas semanas, não é? Duas semanas. Quanto tempo é a celebração da Inglaterra para coronar sua majestade no 50º aniversário? Qual é o tempo da majestade da Inglaterra? 50 anos de celebração. Um dia, preparação de meses, mas eu acho que apenas a semana toda a semana, basicamente. Um dia se preparando para toda a semana. Mas esse rei, 180 dias para mostrar toda a sua glória. Depois de todos os 180 dias, ele quis preparar uma grande festa. Depois de todo esse tempo, sete dias de celebração, de festa. E todas as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, vieram a essa festa. Então, ele tinha muitos dos seus líderes militares, princesas, nobles, todos, de 127 províncias, eles estavam lá para celebrar com ele. Ele tinha a presença de nobres, princesas, pessoas todas de 127 províncias. E essa festa ocorria no palácio. E o palácio, você pode imaginar como estava a decoração desse lugar. Com tecidos de linho, tons de branco, vinho. As cadeiras forradas de ouro. Então, eles todos têm uma grande festa. Todos eles, preparados para uma grande festa. Vocês podem imaginar o chão todo forrado de mármore, de pedras preciosas? Eu não posso nem comparar Luís XV com seu palácio de Versalhes a esse local. Lembre-se de que ele era o número um da terra. No sétimo dia, o rei Churches estava bem feliz, porque ele tinha tomado muito vinho. E ele ordenou aos sete ajudantes que o serviam. Os nomes estão citados aí. Não precisamos citar o nome dos sete servos. Ele ordenou que trouxessem a sua presença rainha Veste. Usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela. Pois realmente ela era muito bonita. O que vocês acham que na hora ele estava pensando? Após 180 dias, ele queria mostrar a sua glória, o seu esplendor. E depois de sete dias de celebração em um lindo palácio. Isso seria o que? O último show. Qual seria o seu último show? Não era nem o seu dinheiro, nem a sua prata. Era a sua esposa, sua rainha. Ele tinha a esposa mais bela da época. Não acham que isso? Vocês não acham? Porque esse seria o último show. Teria que ser o melhor. Ele estava tão orgulhoso da sua rainha. Ele disse, eu vou mostrar para vocês o meu melhor show. Ele estava tão orgulhoso de sua rainha, que ele queria apresentar-lhes o último show. A Bíblia diz, ela era tão linda de se ver, de ser apreciada. No Brasil tem mulheres, moças muito lindas. Algumas de elas, na loja da Victoria's Secret. Algumas, eu as vi na loja da Victoria's Secret. Vamos ver o que aconteceu. Em português? Em português? Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vast, esta se recusou a ir. E o rei ficou furioso, indignado. O rei foi furioso, indignado. Vocês podem imaginar a situação, o rei querendo a presença da linda esposa E ela diz, não, eu não vou, prefiro ficar aqui na festa com as mulheres Meu Deus, ela desafiou a autoridade do rei O que será que aconteceu? Vocês acham que o rei aceitaria? Essa situação? Ele ficou muito furioso, muito bravo Ele perdeu a paciência E ele consultou a sua nobreza, o que eu devo fazer com essa rainha, com essa princesa? Alguns disseram, você tem que expulsá-la Você tem que tomar uma atitude, porque senão o que vai acontecer conosco quando chegarmos às nossas casas? É como se fosse uma briga de poder entre marido e esposa Agora, então, eles disseram ao rei E eles disseram, por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real E que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média Determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes Eu acredito que a rainha Vasti não imaginava essa situação Ela estava agora na pior E jamais ela poderia voltar a encontrar com o rei Isso é um desastre Vocês podem imaginar que ela poderia tornar-se prisioneira do harem Se nunca mais ninguém poder vê-la Ela desobedeceu uma ordem real Ela se revoltou contra a autoridade dele Também deu o rei a sua posição de rainha A outra que seja melhor do que ela Eles disseram, você é o rei, procure outra rainha Então, o desafio da rainha A rebelião traz o fracasso Então, o rei decidiu procurar outra pessoa Não é fácil encontrar outra mulher para substituir a rainha Vasti Então, eles decidiram Organizar um concurso de beleza Porque não seria fácil encontrar uma mulher Cuja beleza seria a altura da rainha Vasti Então, os conselheiros do rei Sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei E que se nomeassem comissários em cada província do império Para trazerem todas essas lindas moças ao harem da cidade de Susana Vocês podem imaginar a quantidade de mulheres? Talvez milhares Vocês não acham? 127 províncias é como 150 países de hoje, certo? 127 províncias, imaginem quantas mulheres Nos dias de hoje, nós temos um concurso Miss Universo com a participação de quase 150 países Temos uma representante de cá Provavelmente, eles escolheram todas as virgens de cada província Para participarem dessa escolha Talvez, muitas não quisessem participar dessa seleção Porém, corriam o risco de serem aprisionadas Elas estariam sob os cuidados de Hegai Oficial responsável pelo harem E deveriam receber tratamento de beleza Oh, quando eles foram trazidas no harem do rei Eles precisam ser preparados Vocês sabem quanto tempo eles precisam ser preparados? 12 meses Vocês imaginem que essas mulheres Recebiam um tratamento de beleza Que durava 12 meses Seis meses Seis meses de mirra e azeite Eu acho que a intenção era hidratar a pele E deixá-la macia Talvez azeite de oliva, mel, quem sabe E mais seis meses E mais seis meses Tratamento à base de cosméticos e perfumarias Eu acredito que diariamente elas recebiam um treinamento Da postura Do modo de vestir-se Do modo de andar Vocês não acham? Como dirigir-se ao rei? Porque você não pode chegar ao rei e dizer Olá Você deve conhecer o protocolo oficial Porque o rei Provavelmente Provavelmente no seu trono Ou no seu quarto Qualquer que seja É um grande lugar Há tantos atendentes Provavelmente centenas Porque vocês imaginem a cena O rei Com centenas De serviçais À sua volta Seja No seu trono Seja no seu quarto Talvez Você tenha que saber Como Sentar-se à mesa Como usar os talheres Como responder Às perguntas Do rei Com certeza Teríamos um ano De preparo Ela acredita que também Hoje no concurso de Miss Universo Elas tenham quase um ano De preparo para isso A moça Que mais agradasse O rei Seria a rainha Em lugar de Vast Esse conselho Agradou o rei E ele o pôs Em execução Milhares Dessas moças Virgens Para substituir A rainha Vast Algumas talvez Imaginavam Vast Sabe por que eles tiveram Que fazer isso? Porque depois de um tempo O rei Sentiu saudades Da rainha Vast Não seria uma tarefa fácil Substituir Essa especial rainha Eu não consigo imaginar A beleza e a formosura Da rainha Vast Eu não consigo imaginar O amor Que o rei sentia por ela Por isso talvez Ela o tenha desafiado Mas ela esqueceu A sua posição Rei número um Rainha número dois E durante 25 anos Foi assim Quando a ordem e o decreto Do rei Foram proclamados Muitas moças foram Trazidas da cidade De Suzã E colocadas Sob os cuidados De Regai Esther Também foi trazida Ao palácio Do rei E confiada A Regai Encarregado Do Harém Quem é Esther? Esther Esther é uma mulher judia Muitos anos Os judíos foram tomados De Palestina A Babilônia Por o rei Nebuchadnezzar E o rei Todos os destruídos Muitos anos atrás Os judeus O reino dos judeus Ele foi dizimado Pelo Nabucodonosor Jerusalém Foi destruída Também E Esther Era uma pessoa Órfã E ela foi criada Pelo seu tio Mardoqueu E Esther E o nome verdadeiro De Esther Era Hadassah Agora Pense sobre Esther Uma jovem mulher Na faixa De 15 16 anos Uma órfã Uma pessoa Sem país Sem origem Perante a hierarquia Da sociedade Ela pertencia A classe mais simples E naquele tempo Ninguém gostava Dos judeus E muitos Deles Viviam Em Susa Os judeus Não se misturam Não se misturavam Não se misturavam Imaginem que mesmo Fora do ambiente Eles sempre Ficavam entre eles Eles não se misturavam E ela foi criada Dentro dessa cultura Familiar E agora Imaginem Repentinamente Ela é Retirada Desse local E enviada Ao harem Do rei Vamos imaginar Vocês poderiam imaginar A reação dela A reação das emoções Dessa moça Por essa troca Por essa mudança Tão radical Eu acredito que algumas pessoas Entrariam até em depressão Isso é um desastre Desastre Mas vamos ver Esther é uma sobrevivente Mas vamos ver Vocês vão ver Que ela é uma sobrevivente E deixa eu ver Ok Ops Oh oh A moça o agradou E ele a favoreceu Ele logo lhe providenciou Tratamento de beleza E comida especial A garota A garota Impressionou O rei E era a sua favorita Quando você consegue Conquistar uma pessoa Você tem tudo Em suas mãos As soon as Hegai Lay eyes On Esther Tão logo Hegai O encarregado Avistou Esther Hegai Thought This Might be the one Ele pensou Ela Será A rainha Do you know why? E vocês sabem Por que? I think Hegai Is the head Of the women He knows What the kings Like or don't like Hegai Vocês sabem Por que? Porque Hegai Era o responsável Pelo harem do rei Ele sabia O tipo de mulher Que agradava Ao rei Now he was given A responsibility To replace To find a girl That can replace Vasti E ele tinha A responsabilidade De substituir A rainha Vasti E quando Ela agradou Hegai Ela ganhou Um tratamento De beleza E cuidados Especiais Lembre-se São 12 meses De preparo Por fora Eles colocam Como se Fragancias Ou azeite Cosméticos Let me tell you If you don't have The right food You're not going to have The right outside Sim Tomem cuidado Se você não tem Uma alimentação Adequada Você não terá Uma aparência Amém? Amém? So, tomorrow We're going to talk About beauty For our outside And food Amanhã Nós falaremos Sobre a beleza Externa E sobre a questão Da alimentação Amém? Amém? Não somente Para a nossa beleza Mas também Para a vida Saudável Da nossa família Porque nós somos A rainha do lar Porque tudo que nós preparamos Na cozinha Será servido Aos nossos membros Da família Vamos deixar Essa parte Para amanhã Designou-lhe Sete moças Escolhidas Do palácio Do rei E transferiu-a Junto com suas jovens Para o melhor lugar Do harem Isso é Uma graça Nós temos Graças Sim, claro Nós somos Filhas Do maior rei Amém? Amém? Você tem A graça Do ser mais poderoso Por isso Não se Desanimem Eu acredito que Esther Tinha essa segurança De temor a Deus Ela expressava Essa situação Aos olhos Dos outros Ela tinha apenas 15 ou 16 anos Eu acredito que quando ela chegou Naquele imenso areia Naquele imenso palácio E tantas outras Desafiadoras Pessoas que competiam Junto com ela Ela podia escolher Entre duas atitudes Eu não gosto aqui Eu odeio Estar aqui Ou Deus Eu estou aqui Dê-me a razão De estar aqui Faça o melhor Para essa situação Amém? Eu acho Que ela pensou Assim Imagina as outras Também queriam ser A rainha Não sei De uma maneira Essa moça Sobressaiu Perante As demais Regai Estava acostumado A apreciar Tantas moças Lindas A rainha Vasta Era a mais Bela Ela acredita que Esther Expressava Irradiava Algo especial Um brilho especial Com certeza A fé No Senhor Isto é um milagre Quando chegou A vez De Esther Filha De Abiail Tio De Mardoqueu Que a tinha Adotado Como filha Ela não pediu Nada Além daquilo Que Regai Oficial Responsável Pelo Harim Sugeriu Olhe para ela Agora É a sua vez De se apresentar Ao rei De acordo com a tradição A candidata pode levar o que quiser Para encontrar-se Com o rei No palácio E Esther Foi Não escolheu Nada Não quis Nada Toda Candidata Passava Uma noite Com o rei Elas Entravam A tardezinha E no dia Seguinte De manhãzinha Voltavam A rainha E ela só Retornava Se o rei A chamasse Novamente E ela jamais Poderia Adrentar Por ela Por si própria Ela tinha que esperar O rei Chamá-la E ela voltava E ficava Trancafiada No harém Então era uma noite Muito desafiadora E essa era a situação de Esther Ela não pediu nada Além daquilo que Hegai Oficial Responsável Pelo harém Sugeriu Por que ela fez isso? Porque Hegai That unique Knew What the king Likes Or dislike Porque Hegai Sabia O que o rei Gostava E não gostava So Esther Said Tell me What should I bring Esther com certeza Perguntou a ele Diga-me O que devo fazer Don't you think Esther is very Very humble Você não acha Que ela é Muito humilde Amém Amém E muito esperta Muito inteligente Obediência Traz favor Amém Amém Now in the Bible Over, over And over again Na Bíblia Muitas e muitas vezes Obediência Traz favor Lembrem Sarah Lembrem De Sarah Obedeceu Abraão Sim Quando Deus Chamou Abraão Para ir Ela obedeceu Nós vamos falar Sobre ela No domingo Que tal Daniel Daniel Obedeceu A Deus Mesmo Atirado Na floresta Ele obedeceu Mesmo Atirado A floresta Ele obedeceu Ele ainda Obedeceu Daniel Obedeceu Obedeceu Quatro Reis E foi promovido A maior Posição Com certeza O Deus O Senhor É Jesus Cristo Ok Esther Causava Boa impressão A todos Os que haviam O rei Gostou mais De Esther Do que de qualquer Outra mulher Ela foi favorecida Por ele E ganhou Sua aprovação Mais do que Qualquer Das outras virgens Aleluia Aleluia Eu acredito Que quando Esther Apareceu O rei disse É esta Ela não era Só bonita Ela realmente Devia ter Algo a mais Vaste Você acha Que o Deus O rei Gostaria De escolher Alguém Abaixo De Vaste Não Não Vaste é Bela Mas orgulhosa Esther É bela Mas humilde Amém Amém Eu acho Eu acho Que não Há Nenhum Nenhum Homem Por aqui Algumas Podem ser Mães Mães Se você tem Que escolher Uma nora Você prefere Uma bela Mais orgulhosa Ou uma bela Mais humilde Acredito que Algumas mulheres Acredito que Algumas mulheres São São belas Mas são como Bruxas Maldosas Você sabe Quem é Jezebel Não é? Jezebel Queria matar O rei E ela Era A A A E ela Era Muito Mã E ela Era Uma mulher Feia Assustadora Assustadora Eu acredito Que Vaste Era Parecida Quando aconteceu Esse fato Todos disseram Substitua Acredito que Os outros Não gostavam De Vaste Com certeza Eles não gostariam Que a rainha Vaste Voltasse Porque eles Teriam Até Corriam Até o risco De serem E agora Aparece Esther Muito Linda E quando Ela Se aproxima Do rei Ele diz Essa é A minha Rainha Ela Foi favorecida Por ele E ganhou Sua aprovação Mais do que Qualquer Das Outras Virgens Então Então Ele 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 Colocou Uma Coroa Real E tornou A rainha Em lugar De Vaste Obediência Atrás Atrás A coroa Amém 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 Nós somos seguidores do Senhor, vamos pensar um pouco em Cristo Cristo Jesus, que embora sendo Deus, mas esvaziou-se a si mesmo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo o nome Amém quantas situações nós estamos à frente dele, perante temos que nos humilhar perante Deus e nós vamos, e assim ele vai nos levar a glória quem não obedece ao Senhor não recebe a sua graça Amém Esther, da sua situação mais humilde, mais simples da pessoa, da camada mais simples da sociedade e órfão não tinha absolutamente nada por causa de sua humildade e sabedoria o que ela era muito obediente ao tio Mardoqueu Amém Amém Agora, ela é a rainha tudo está muito bem Agora vem o grande desafio o grande julgamento Agora, nós vamos skip aos 75 Três anos passaram Os anos se passaram O rei agora encontra alguém que ele quer honrar O rei encontra alguém que ele quer honrar que ele quer elogiar E o nome dessa pessoa é Ramã Ramã eu quero que você se torne autoridade número 2 Aqui está o meu anel Qualquer decisão sua terá a minha aprovação De onde você caminhe Da minha corte Todos devem ajoelhar-se e honrá-lo E você sabe o que? Todos eles se sentaram e honraram Ramã como o rei E todos fizeram Ajoelhavam e honravam Ramã Tão logo ele chegou Na corte Todos os membros da corte soldados oficiais ajoelharam Naquele tempo Marduk tinha o costume de ficar na porta do palácio observando Porque ele era o pai de Esther Enquanto todos se ajoelhavam a Ramã apenas um permaneceu em pé E dia após dia Ramã olha todos se ajoelhavam apenas um não se ajoelhavam E dia após dia Ramã passava todos ajoelhavam menos Ramã E ele disse Ramã é um judeu E quando Ramã descobriu que Marduk era um judeu disse vou aniquilar todos dessa raça Porque eu odeio os judeus Qual é essa história? A Bíblia diz que Ramã é um abagai Quem é essa pessoa? O rei Saul foi ordenado pelo prof. Samuel para matar todos os agarguides os animais tudo para matar mas o rei Saul deixou seu grande 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 vivo Esse era o descendente de Ramã o rei Abigai Então Saul desobedeu o rei Saul Enquanto o Ramã detestava os judeus por causa dessa história familiar Vocês lembram do rei Saul o rei Saul o rei Saul grande father de Ramã vive e agora o descendente é Ramã O descendente desse rei é Ramã Você acha que Ramã não lembrou dessa história? Esse é o momento para o rei ele foi ao rei e falou para o rei agora é janeiro mas até dezembro eu quero matar os judeus do seu reino todo judeu que eu matar eu vou dar dinheiro a coroa e o rei autorizou a matança de todos os judeus tem 127 províncias quando as notícias se espalharam os judeus choraram ficaram tristes e colocaram roupas de saco e Mardukiel também e quando Mardukiel soube dessa notícia rasgou suas vestes e colocou uma simples roupa de saco e as notícias chegaram até Esther Esther disse Mardukiel por que você está grindo desse jeito com essas vestes Esther é uma tragédia o nosso povo sofrerá um genocídio seremos aniquilados por favor vá ao rei e peça misericórdia ao nosso povo e aí Esther enviou uma mensagem a Mardukiel por muitos dias não tenho visto o rei se eu encontrá-lo se ele não concordar com o que eu penso eu vou perder vou me matar se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho isso é o que Raman disse ao rei em vista disto o rei tirou o seu anel o silo do dedo deu a Raman o inimigo dos judeus filho de Hamedata descendente de Agag as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus jovens e idosos mulheres e crianças num único dia o décimo terceiro dia do décimo segundo mês o mês de Hadar e de saquear os seus bens e agora quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther quando Esther disse eu não posso ver o rei eu preciso ser chamada à presença do rei então Mordecai disse o seguinte não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará Mordecai disse Esther lembre você não vai escapar do rei também Mordecai lembrou Esther você não será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família do seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a posição de rainha amém 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 esse é o momento mais crítico o que eu ou você faríamos numa situação como essa nós entraríamos em desespero e diríamos oh meu Deus estamos mortos e Mordecai foi muito sábio ao dizer Esther não foi por acaso que você se tornou rainha essa é a sua oportunidade de salvar o seu povo Esther então minhas irmãs por isso irmãs quando nós enfrentamos situações como essa de grande desafio Deus aparece amém amém lembre-se todos nós somos chamados tudo está escrito no livro da vida para ser abençoada todas as nações amém para cada tempo há uma situação então o que que acontecerá então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor não comam nem bebam durante três dias e três noites agora é tempo de oração e de jejuar amém 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 preençando e preençando três dias três noites não comendo não comendo três dias três noites nada de comer nada de beber oração e jejum eu e minhas criadas jejuaremos como vocês depois disso irei ao rei ainda que seja contra a lei se eu tiver que morrer morrerei amém amém isso deve ser a nossa decisão isso deve ser a nossa decisão depois de nossas orações nós devemos agir se eu morro não resolverem a situação é melhor morrer do que enfrentar a situação amém amém se você vai morrer morra lutando não fugindo não morra não morra porque alguém atirou pelas costas quer dizer não morra fugindo sendo covarde amém fica onde está em frente seja forte depois da oração vem a ação a atitude quando viu a rainha Esther ali no pátio teve misericórdia dela estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão vamos voltar um pouquinho depois da oração Esther tomou um banho colocou uma veste especial colocou sua coroa amém então ela está o que preparada da melhor maneira possível para enfrentar essa situação o que você acha se você fosse Esther esse é o tempo da decisão mas ela estava firme passo a passo e ela andou a direção dele você acha que ela caminhou toda desgringolada ela caminhou como sempre costumava caminhar-se como uma rainha com a postura ereta firme e o que aconteceu de novo a graça o favor você veja que o rei entregou estendeu-lhe o cetro de ouro em direção a ela Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro e o rei lhe perguntou que é a rainha Esther qual é o seu pedido mesmo que seja metade do reino lhe será dado favor o que Esther disse oh rei alguém vai me matar por favor me ajude desesperada não isso seria uma atitude estúpida tola todos olharam para ela naquele momento ninguém sabia que ela era uma judia o que o tio sempre aconselhou não diga a ninguém que você é uma judia nós temos que ser muito sábias aleluia aleluia se for respondeu Esther se for do agrado do rei vinha com Ramã a um banquete que lhe preparei oh come and eat with me king and bring Ramã yeah vinha traga Ramã para um banquete so the banquet was set então o banquete estava preparado eles beberam comeram and the king asked again during the banquet Esther you must have wanted something but the king didn't say what do you want that you risk your life you know and come what do you want Esther e o rei perguntou mas Esther o que você quer o que você realmente qual é o seu pedido even add to half of my kingdom I'll give you mesmo que seja metade do reino eu lhe dou you know what did Esther say you think Esther say oh king this Haman wants to kill me this and that did Esther say that você acha que Esther respondeu oh eles vão me matar tudo no she said king please come again tomorrow night por favor rei venha amanhã à noite and bring Ramã also e traga Ramã também I think she's very smart ela é muito sábia she planned her strategy yeah ela planejou montou a sua estratégia I thought to myself hmm you know what if you want anything from your husband give him a lot of good food se você deseja algo do seu marido né dê a ele ofereça a ele uma boa refeição uma boa comida and you know for 30 days the king has not called her right e por 30 dias o rei não tinha chamado Esther she certainly want to make the king happy he said come again and ela precisava provocar esse encontro I entertain you é eu vou divertir você so by this time I think the king said huh she must have won something that I don't know what is it ok I'll come again now curiosity is brought up ela atiçou a curiosidade do rei ou o rei pensou meu Deus ela tem algo um segredo eu quero saber agora a história é muito interessante Raman foi para casa o que aconteceu novamente todos se ajoelharam exceto Mardukiel e quando chegou a casa e quando ele chegou em casa disse a sua esposa e aos seus amigos eu fui convidado pela rainha para um baqueiro olha o rei gosta de mim mas a rainha também exceto aquele Mardukiel ele não se ajoelha a minha presença a esposa disse Raman não fique chateado não fique nervoso o nome dela era Zerés oh why don't you just build a gallow 25 feet high and hang Raman on that gallow tomorrow you ask the king for permission to hang Raman up there ela disse por que você não constrói uma pequena forca e coloque Mardukiel nesse lugar e Mardukiel obedeceu a esposa e construiu uma forca durante a noite e o rei voltou ao seu aposento mas não conseguia dormir tem alguma coisa faltando tem uma peça que não se encaixa por favor então ele pediu por favor traga o livro de registros sobre o meu reino deve ter algo que eu tenha esquecido enquanto folheava esse livro de registros ele viu uma situação envolvendo Mardukiel alguns anos atrás ele salvou a minha vida Mardukiel salvou a vida do rei algumas pessoas queriam me assassinar e Mardukiel me salvou e eu nunca fiz nada para recompensá-lo então pela manhã farei algo para recompensá-lo então logo cedinho o rei estava no seu trono e Mardukiel e o rei disse a Mardukiel que bom que você veio tão cedo o que devo fazer a um homem que aprecio muito Raman pensou ou essa pessoa sou eu então Raman disse rei para uma pessoa que você quer honrar traga os seus cavalos e prepare o seu cavalo como se você fosse montá-lo coloque toda sua roupa essa roupa especial nele coloque o seu anel coloque sua coroa dourada na cabeça e leve essa pessoa junto com o cavalo percorrendo a cidade e esse homem honroso no cavalo e diga esse é o homem que o rei quer honrar e o rei disse Raman faça tudo isso a Mardukiel imagine o que aconteceu com Raman eu acho que o Raman naquele momento queria morrer isso não é engraçado você imagine que situação engraçada um quer matar o outro quer recompensar e o jogo vira sim no final do desfile Raman estava tão chateado que foi para casa e sua esposa disse o que aconteceu com você e ele contou a esposa o episódio adivinha o que a esposa respondeu para o marido essa é uma boa Raman eu acho que você é morto Raman eu acho que você é um homem morto porque o que aconteceu com você é com o judeu e o rei disse time to dinner hora do jantar e o Raman teve que sair o banquete e o banquete começou eles beberam eles comeram e o rei perguntou Esther o que você quer eu fazer Esther Esther respondeu por favor salve minha vida porque eu e o meu povo seremos aniquilados se eu e o meu povo nos tornássemos apenas escravos eu não o incomodaria mas eu e o meu povo seremos aniquilados e o rei disse não meu Deus a minha rainha ser assassinada aniquilada e o rei ficou bravo novamente eu acho que de vez em quando ele se rei e fica bravo ele é nervosinho fica nervosinho manda embora a vaste fica nervosinho manda aniquilar as pessoas agora ele está nervoso novamente e Esther disse é esse o vilão Raman oh o rei oh so ele saiu para o jardim e Raman se sentiu na caixa de Esther e chorou por sua vida e Raman ajoelhou-se a Esther pedindo misericórdia e chorou e quando o rei voltou o rei gritou como você ousa como você ousa ajoelhar seus pés da minha rainha então os soldados vieram e pegaram Raman lembre-se daquela forca que Raman construiu para Mardoqueu e o rei e o rei que saiu Raman na caixa e agora todas as propriedades de Raman e casas foram dicas a Mordecai e o rei ordenou em Forkin Raman e todos os bens de Raman foram transferidos a Mardoqueu naquele mesmo dia o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Raman o inimigo dos judeus e Mardoqueu foi trazido a presença do rei pois Esther lhe dissera que ele era seu parente o rei tirou seu anel selo que havia tomado de Raman e o deu a Mardoqueu e Esther o nomeou administrador dos bens de Raman Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de destruir matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles suas mulheres e seus filhos e o direito de saquear os bens dos seus inimigos reunindo-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição ninguém conseguia resistir-lhes porque todos os povos estavam com medo deles os judeus feriram todos os seus inimigos à espada matando-os e destruindo-os e fizeram o que quiseram com eles e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos amém então nessa situação de perigo porque as pessoas como Esther como Mordecai Deus colocou-os para orar e orar em pessoas que acreditam em Deus como Esther e Mardoqueu Deus colocou oração em uma noite o jogo virou amém amém e os inimigos que queriam assassinar os judeus Deus os aniquilou lembre da situação da Páscoa tem algum judeu aqui na época de Natal a família judia coloca-se de uma vela é para lembrar essa data é uma data muito importante para o povo judeu é chamada a celebração de Purim amém por causa da atitude de Esther então toda vez que Deus coloca a nossa frente um obstáculo um desafio não interessa de onde vem esse desafio eu tenho que ter a fé eu tenho o poder de Deus há sempre um propósito para isso para minha família também amém por todas as situações como essa o que nós precisamos fazer é orar e jejuar quando Esther orou e jejuou o Senhor o Senhor deu a ela o que favor graça sabedoria estratégias para enfrentar o obstáculo para enfrentar o inimigo para eliminar desafiar o inimigo nós somos vitoriosas em Cristo amém e eu acredito que a oração nos traz sabedoria não se não se sintam down vocês são filhas do rei mais glorioso aleluia aleluia as vezes nós não temos situações como essa de estete tornarmos uma rainha mas vocês sabiam que você é a rainha do lar amém amém e então o Espírito agora fala para cada de nós e nos dê a sabedoria então deixe o Espírito tocar o seu coração e que ele dê sabedoria para você ser uma rainha exemplar amém amém e então o Senhor abençoe vocês e amanhã nós aprendemos sobre comer nós aprendemos sobre vestir nós aprendemos sobre beleza nós aprendemos sobre etiqueta eu não sei nós vamos ver o que nós vamos fazer comida especial maquiagem e coisas aleluia e obrigado por esse tempo precioso juntas amém amém vamos orar querido Pai graça é o seu nome obrigado Senhor pela sua palavra da graça do Espírito o seu consolo e o seu cuidado por favor nos abençoe e dê-nos e dê-nos seu conhecimento sua sabedoria e deixe-nos abrir os nossos olhos para nós internermos que estamos onde o Senhor quer Pai eu sei que através da oração você toca o meu coração a minha sabedoria você nos dá esperança você nos dá fé e assim nós podemos acreditar em você e obedecê-lo e sermos abençoadas e nós podemos assim abençoar as pessoas que estão ao nosso redor especialmente aos nossos familiares muito obrigada Senhor onde o Senhor nos colocou é onde o Senhor é onde o Senhor quer que nós estejamos por esse tempo por esse momento muito obrigada Senhor em nome de Jesus que oramos amém